E somente depois do mundo se render a mim, eu farei com que ele pare de papar. Realmente ele está crescendo. Doutor, o senhor é completamente doido. Que novidade! Ah, como é bom a gente sair um pouco daquele carro de patrulha e descansar na sombra dessa arca. Ei, que barulho estranho é esse? Ué, a sombra sumiu. Não é?